Música A gente se viu pela primeira vez na casa de uma amiga minha Tinha um churrasco na casa da minha avó E a amiga dela morava de frente com a casa da minha avó Aí meu primo começou a conversar com a amiga E ela tava lá, eu fui tentando conversar E aí tava pensando em ficar com ele Porque a gente tinha conversado com ele pela internet E ele era uma gracinha, a foto dele Porque sempre foto é mais bonita, né? E a gente decidiu comer pipoca E aí ele veio conversar com a gente no portão E eu tenho mania de ficar limpando o dente E acho que depois que ela foi se tocar Que poderia rolar um beijo ali Aí ela delicadamente começou a enfiar o dedo lá no fundo Assim pra querer tirar os negócios de pipoca E aí, então eu fui levar ela pra casa dela E naquele dia, naquela hora a gente não ficou E aí só no dia seguinte Ou no mesmo dia, eu não lembro Porque eu sou péssima, minha memória é horrível E aí ele foi em casa e a gente acabou conversando e ficando Eu sou péssima, minha memória é horrível E aí eu sou péssima, minha memória é horrível Tem uma viagem que a gente fez pro Uruguai Que eu amei, aquela viagem A gente aproveitou bastante A gente conheceu tudo o que a gente queria conhecer E as nossas viagens são inesquecíveis Porque a gente faz o que a gente quer fazer Essa viagem pro Uruguai aconteceu de tudo, né? Desde o cartão que eu esqueci de ativar E foi ali que eu descobri que eu era alérgico à carne de porco A gente comeu uma pizza de peperoni E aí fomos aproveitando o dia E eu comecei a ficar me sentindo mal E quando a gente chegou no quarto do hotel Eu parecia o Will Smith naquele filme do Hit Tava com uma orelha já toda vermelha Aqui tudo manchado O corpo cheio de bolinha E a gente em outro país Não sabia o que fazer A Dani foi numa farmácia lá E tentava gesticular pro cara Querendo um antialérgico Foi... Tudo que podia dar errado Deu ali naquela viagem Love is a funny thing Whenever I give it It comes back to me And it's wonderful to be Give it with my whole heart As my heart receives Your love Oh, ain't it nice tonight We've got each other And I am right beside you More than just a partner Or a lover I'm your friend When you love Dia 27 de abril Nós fomos fazer a vistoria No nosso apartamento Conversei com o engenheiro Que ia nos acompanhar Conversei com o rapaz da obra Falei, bom, a gente vai fazer A vistoria do apartamento E eu queria Depois uns 5 minutinhos a sós Porque eu quero pedir Ele em casamento ali dentro Né, porque É o momento É a nossa casa, né Eu queria começar Uma história já bacana Desde então Nada deu certo Tava tudo horrível O apartamento Tudo que ele tinha combinado Com o engenheiro Não tinha dado certo E a gente foi embora E ele foi embora Muito nervoso A gente saiu de lá E foi pra casa E a primeira vez Que eu tinha pedido A Dani em namoro Foi justamente lá em casa Lá no meu quarto E ela não tinha aceitado Eu lembrei De toda aquela situação Aproveitei a ocasião E falei com ela E aí ele se ajoelhou Do meu lado E aí eu olhei pra cara dele E falei Gustavo Você tá de joelho Levanta desse chão Que coisa horrível Aí ficou sem graça Levantou E aí se ajoelhou Na minha frente Em cima da cama Aí eu falei Você lembra Que foi aqui Que eu te pedi Em namoro A primeira vez E ela ficou olhando Com uma cara Eu falei Pois é Daquela vez Você não aceitou Hoje eu quero te fazer Um novo pedido E eu espero Que dessa vez A resposta Seja diferente E aí puxei a aliança E falei Quer casar comigo? E aí Lógico Eu aceitei Dois meses antes Do casamento Está tudo organizado Mas aí Ele fez o tão esperado O pedido do casamento dele E ele Ficou todo emocionado Ele chorou Eu também Enfim Foi até que bonito Gustavo É muito bem humorado Ele é muito engraçado E isso me faz bem Porque eu sou um pouco oposto Eu sou um pouco mal humorada Eu sou um pouco birrenta E aí ele me ajuda um pouco nisso Então assim Eu acho essa qualidade extrema Ele é muito amoroso também Então ele Ele não tem vergonha De demonstrar o amor dele Então essas são qualidades Que eu me apaixonei por ele Porque Ele me completa O que eu não tenho Ele me dá Ela é muito amorosa A Dani Se importa com a família inteira Eu gosto muito de ver Esse cuidado que ela tem Eu consigo imaginar O carinho E o amor Que ela vai ter Com a família Que a gente quer formar Ela é muito incentivadora Ela é muito incentivadora Em alguns momentos Eu estou bem Chateado Com alguma coisa Ela Ela tem sempre Uma palavra de consolo Um carinho Para fazer Poxa A Dani Veio para completar Ali O que Me faltava Gustavo Eu tenho dois defeitos Que me irritam muito Um é que ele é muito bagunceiro Com as coisas dele Ele deixa tudo jogado E isso me irrita bastante E o segundo defeito É que Por mais que ele seja muito Meio-humorado Muito engraçado Ele tem uns picos Então uma coisa Quando ele fica muito irritado Ele muda completamente O humor Ele fica Horas Com esse humor Ele não sabe simplesmente Falar que não gostou Ele fica com aquela cara Fechada Mal-humorado E isso me irrita bastante Como toda botega A Dani é brava Principalmente quando acorda Quando acorda Ela já é mal-humorada Quando ela é acordada Aí ela parece o anticristo Dá medo Dá bastante medo Ela tem um pouquinho De ciúme Não é que é ciúme Uma pessoa que arruma confusão Ela acha que eu vivo Num comercial desodorante Ela acha que a minha vida É o comercial do Axi Que eu saio na rua E as pessoas me agarram E tudo mais Meu amor Você é o meu mundo Você é a minha certeza Você nesses dez anos Tem me feito muito feliz Tem me feito crescer muito E só me dá a certeza Do quanto eu quero passar O resto da minha vida com você Você me dá tudo o que eu preciso Não preciso de nada mais Você Me deixa feliz E isso só me dá a certeza Que hoje No dia do nosso casamento Eu vou ser eternamente feliz Que nós vamos fazer Uma família feliz E que a gente vai se dar muito bem Te amo muito Eu queria agradecer Por todos esses anos comigo Pelo companheirismo Pela sua dedicação Por todo o seu amor O seu carinho Por estar comigo Nos momentos de dificuldade Por passar por esses momentos comigo Por comemorar as vitórias Que a gente conseguiu Parabéns pela mulher fenomenal Que você se transformou Obrigado pelo homem Que você me ajudou a formar Hoje te recebo como minha esposa Mas não podia deixar de parabenizar também Porque hoje Dia 27 A gente comemora mais um mês de namoro Eu acho que isso também É uma das coisas Que mantém a gente Nesse 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 clima gostoso Que é Nunca deixar de esquecer Aquela pipoca Que você comeu Aquele Aquele carinho Aquela risada Que eu fiz você dar E o tapa que eu levei Porque você Bate nas pessoas Quando ri Amo muito você Obrigado por tudo isso Obrigado Pela família Que você Agregou a minha E é isso Vamos aproveitar E Vamos viver a vida Agora aí Com Bastante alegria E O futuro é nosso Te amo muito A gente queria agradecer A presença de todo mundo O fato de vocês estarem aqui Comemorando com a gente É muito importante Para nós E demonstra que O carinho O amor E a consideração Que a gente tem Para cada um É recíproco Então a gente quer aproveitar Esse momento especial Dividir com todos vocês E vamos aproveitar Bastante Vamos curtir bem Não Eu sei Eu sei Deu? Ficou horrível Mas deu Ah já foi Eu tenho até medo De falar de defeito Para a Dani Porque ela é bem brava Tem um problema Da Dani Que ela fica me reprimindo Ela deixa Ela não deixa Eu mostrar Às vezes O meu melhor lado Que é esse Eu nunca vi ela Ficar tão brava Comigo Quando eu faço isso Muito obrigado Galera